A presidenta Dilma Rousseff chega nesta sexta-feira aqui em Santiago, capital do Chile, para se reunir com a presidenta chilena Michele Bachelet. Aqui ao meu lado está o embaixador do Brasil, aqui no Chile, Jorge Lamazieri, que vai falar para a gente sobre essa visita. Embaixador, qual é a importância dessa visita da presidenta? A visita tem a importância de ser a primeira visita especificamente bilateral da presidenta Dilma Rousseff ao Chile. Ela já veio inicialmente a uma reunião multilateral, como chamamos, envolvendo vários países da região, da área de cooperação da América Latina e do Caribe. Esteve também na posse da presidenta Bachelet aqui, como a presidenta Bachelet esteve também na posse da presidenta Dilma no seu segundo mandato. Mas ela vem pela primeira vez para uma reunião específica com o Chile, para se dedicar apenas ao diálogo Brasil-Chile. E o grande interesse disso é uma reunião de celebração de tudo o que temos feito, inclusive recentemente, acordos, nível de investimentos recípro, de comércio e também de prospecção, projeção para o futuro, de como podemos aumentar, incrementar, aprofundar ainda mais esse comércio, esses investimentos, a relação bilateral. A relação bilateral do Brasil, como o senhor falou, realmente, entre o Brasil e o Chile, realmente é uma relação muito forte. Muito forte, até uma história muito boa. O Brasil e o Chile sempre tiveram relações próximas desde o século XIX, como já era sempre sócios estratégicos, amigos, esse jargão de amigos na política internacional, que às vezes é um pouco considerado inadequado, porque os países também têm interesse, sem dúvida. Mas o Brasil e o Chile têm uma amizade antiga, esse sentimento se sente, se verifica na sociedade local. E os negócios também têm seguido o mesmo ritmo. O Chile é hoje o país, o Chile tem hoje no Brasil o seu maior destino de investimentos. Cerca de 25% do investimento do Chile estão no Brasil, entre 26, 27 bilhões de dólares. O Brasil é o terceiro maior sócio comercial do Chile, apenas de países muito mais desenvolvidos no primeiro mundo. Então é importante notar isso e ver que o não pertencer plenamente ao Mercosul, ser apenas um Estado associado, não impediu o Chile, um, de ter esse nível de investimentos, e dois, de ter um acordo de complementação econômica, o A35, entre Chile e Mercosul, que chegou a desgravação tarifária total, quer dizer, não há impostos, zero tarifas das países. E é um incentivo para que mais empresas acabem trocando o comércio entre os dois países. Sem dúvida, os dois países têm muito interesse. Um outro fato que eu poderia mencionar é o turismo. O turismo é extraordinário entre os dois países. Cerca de 500 mil brasileiros visitam o Chile ao ano, e cerca de 250 mil, aproximadamente, se lendo ao Brasil. E esse fluxo é muito importante para os dois países e marca muito até a paisagem chilena, frequentemente. Escuto em conversas com os chilenos que eles ouvem português o tempo todo aqui, e, particularmente, no período de esqui, de neve, que é o inverno aqui, como no Brasil também, no hemisfério sul em julho, os brasileiros dominam amplamente as estações de esqui. E eles também estão presentes na área de Santiago, viajam por todo o Chile. É uma presença muito importante, que mostra também um interesse humano. As pessoas não visitam países dos quais não gostam, dos quais não têm uma atração cultural, uma certa convergência, uma certa afinidade. Obrigado, embaixador, pela entrevista. E todas as informações sobre esse assunto, você acompanha na TVNBR, e também nas nossas mídias sociais. De Santiago, no Chile, Leandro Alarcon.